A AGEPAR realiza uma audiência pública no próximo dia 30 para debater a atualização da tarifa do transporte intermunicipal rodoviário e metropolitano. Atenção, hein? Isso atinge o seu bolso. Ao todo, cerca de 600 ônibus devem ser, ou melhor, cerca de 600 linhas de ônibus devem ser impactadas. A audiência pública vai ser realizada no próximo dia 30 no formato online. Podem participar qualquer usuário, prestadores de serviço e demais interessados, sem distinção de qualquer natureza. Os interessados devem se inscrever dentro dos prazos indicados pelo site da AGEPAR. Todas as sugestões e contribuições serão analisadas pela nossa equipe técnica, né? E depois a gente vai fazer, então, um relatório dessa audiência pública. E uma vez pertinentes, elas são incorporadas, então, na metodologia. Ao todo, cerca de 600 linhas de ônibus devem ser impactadas. Passando a utilizar a nova metodologia, depois que o processo regulatório for concluído. Após a realização desta audiência, as contribuições passam por análise de uma equipe técnica. Para, então, ser redigida uma versão final, que ainda vai passar por aprovação do Conselho Diretor da AGEPAR, antes de entrar em vigor. É muito importante, né? Que a população participe. Entre no nosso site, tem todas as informações para a participação e também as informações sobre a metodologia. Quer conhecer a metodologia, tem a leitura lá para fazer da nota técnica, vai explicar direitinho o que a gente está colocando lá como índice de preço para reajustar o custo do setor e aí pode participar com contribuições, sugestões.